Olá irmãos, boa tarde. Eu acredito que a imagem agora está na posição correta, a rotação do celular por algum motivo estava travada, tá bom? Me dá um ok aí, eu sei que o vídeo tem um delay de alguns segundos e eu vou dar início novamente então a nossa transmissão. Então nós já estamos hoje no dia 8 de abril de 2021 e vivendo desafios muito grandes no mundo, vivendo desafios muito grandes nas nossas famílias, vivendo desafios muito grandes também do nosso trabalho, para a nossa fé, para a nossa vida devocional. E o que eu dizia é que nós temos que enfrentar as dificuldades que nós estamos vivendo sem desleixar das nossas vidas, sem deixarmos de cuidar de outras coisas que são realmente importantes, que são realmente vitais, né? Cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa família, cuidar também da nossa vida devocional, continuarmos lendo, continuarmos estudando, refletindo, né? Na palavra de Deus e é isso que nós temos procurado, procurado fazer. Existe uma preocupação muito grande, né? Nesse período de que pessoas desanimem, né? Lá no começo da pandemia já existia essa preocupação de que quando voltassem as atividades presenciais, muitos não estariam na igreja e a gente obviamente sabe que muitas pessoas vão realmente esfriar, né? Vão realmente dar uma arrefecida, né? Baixar a temperatura da sua vida espiritual. Mas dentro do possível temos que lutar muito, muito mesmo espiritualmente para que isso não aconteça conosco. E nos mantermos, obviamente, em oração para continuarmos firme, para continuarmos em frente, para continuarmos aí desenvolvendo as nossas atividades. Hoje a gente vai falar sobre firmeza na rocha. Não é uma reflexão lá no Novo Testamento a respeito das palavras de Jesus. Ainda são reflexões dentro do livro de Provérbios, mas sobre coisas que são importantes, né? Para manter a casa em pé, para manter a vida em pé, para manter o nosso relacionamento com o Senhor em pé, para também semearmos no dia a dia aquilo que nós pretendemos colher no futuro. Então a gente vai dar uma olhada nesse trecho de Provérbios que fala a respeito desses cuidados, né? Desse primor que a gente tem que ter com as coisas, a fim de que as nossas vidas continuem estruturadas e continuem firmes no Senhor. Está tudo em ordem, hein, Vera? Beleza. Então vamos orar, tá bom? E vamos dar continuidade aí ao nosso culto, né? Ao nosso culto aqui pelo Facebook, que é o nosso Pão das Três. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, ó Deus, porque mais uma vez estamos na Tua presença. Eu te agradeço, ó Pai, porque mais uma vez podemos compartilhar da Tua Palavra. E na tarde de hoje pedimos que o Senhor trabalhe em nossos corações, ó Deus, os princípios, ó Deus, as verdades que nos fazem ficar firmes, ó Pai, no Senhor. E mesmo em tempos difíceis, ó Deus, permanecermos inabaláveis, ó Pai, na Tua presença, inabaláveis também nos Teus caminhos. Continua, ó Pai, nos guardando, porque sempre lidamos com inimigos que são maiores do que nós. E não falamos apenas do Covid, falamos também do pecado, falamos também de Satanás, falamos também, ó Pai, dos principados e potestades, ó Pai, deste mundo de trevas, ó Deus, e que não apenas não aceitam a Tua vontade, mas também lutam contra ela. E nós, ó Deus, pequenos e frágeis como somos, só podemos, ó Deus, ter vitória e discernimento se o Senhor, ó Deus, estiver conosco. Portanto, ó Pai, ser conosco, purificando as nossas vidas, aceitando, ó Deus, o nosso arrependimento diante dos nossos pecados, reconhecendo também as nossas debilidades e fraquezas, mas também o nosso desejo, ó Deus, de viver e de servir ao Senhor. Muito obrigado, Pai, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. É isso aí, vamos cantar o hino 367, bem apropriado, né, pra esse tema de hoje, né, Firmes Aí na Rocha, que se chama Firme na Rocha, né, isso aqui tá no singular aqui, né, lá. Firmes Aí na Rocha, que se chama Firme na Rocha, né, isso aqui tá no final. Firmes Aí na Rocha, que se chama Firme na Rocha, né, isso aqui tá no final. Firmes Aí na Rocha, que se chama Firme na Rocha, né, isso aqui tá no final. Firmes Aí na Rocha, que se chama Firme na Rocha, né, isso aqui tá no final. Firmes Aí na Rocha, né, isso aqui tá no final. Firmes Aí na Rocha, que se chama Firme na Rocha, né, isso aqui tá no final. Firmes aí na Rocha, né, isso aqui tá no final. Firmes aí na Rocha, né, isso aqui tá no final. não fica cansativo, não é chato, não é enfadonho, já é uma pergunta estranha por si só, né? Quer dizer, o povo reclamando de estar estudando livros e porções inteiras da Bíblia. Então, se a gente tem esse tipo de sentimento, a gente podia ter vergonha dele, né? Porque não é muito bom, e tentar eliminá-lo do nosso coração. Existem algumas outras vantagens, às vezes, da gente pregar em livros inteiros da Bíblia, em cartas inteiras, como a gente costuma fazer na vila, né? Nós três, eu, o pastor Israel e o pastor Márcio, fazemos isso com bastante frequência, é que você não fica vendido aos temas que você mais gosta ou até aos textos que você mais domina. E isso é uma coisa muito boa para a igreja e boa para os pastores. Você tem que ler passagens, você está comprometido em pregar sobre um tema que talvez você não pregaria, né? Se deixasse você mais à vontade e você é obrigado a lidar com aquele assunto. E, por consequência, a igreja, né? Aqueles que estão sendo ensinados, atendidos por você, eles acabam aprendendo, né? E acabam vendo o Evangelho e a Bíblia de uma forma muito mais ampla, né? E muitas vezes ali não simplesmente condicionados ali por uma agenda de assuntos que o pastor gosta ou até, como muitos gostam de fazer, está sempre pensando as coisas contemporâneas que estão acontecendo e está tentando trazer para a igreja o que é um perigo muito grande. A gente tem que discutir as coisas contemporâneas? Sim. A gente pode aproveitar momentos e sermões para isso? Obviamente. Mas a gente não pode ter isso como a nossa agenda. Isso é muito perigoso, né? Porque senão, como eu disse aqui no começo, na nossa abertura, você acaba condicionando a sua vida a só o que está acontecendo e vai esquecer os outros fundamentos, as outras informações, as outras questões espirituais que são fundamentais para a vida de qualquer pastor e de qualquer igreja. Eu estive lá no Iporã, a gente pegou essa sequência e é lógico que o que eu estou dizendo para vocês foi durante muitos anos, mas eu fui até crônicas, se eu não me engano. Eu ia começar a primeira crônicas, né? Eu comecei lá de Gênesis 1 e fui todos esses livros da Bíblia até crônicas, pregando capítulo por capítulo, às vezes capítulos quebrados e fazendo isso, obviamente, nos cultos da manhã da igreja. Eu não sei por quantos anos, quantos anos eu levei fazendo tudo isso, mas era muito interessante porque a gente ia lidando com todos os textos, tem tantos desafios no Antigo Testamento, tantas coisas difíceis, e a gente era obrigado a lidar com aquelas questões. Então, isso aí é algo muito importante, tá? E é lógico que de vez em quando, obviamente, a gente se solta um pouco, escapa do script também, vamos pregar que nem domingo passado, a gente não podia deixar de falar da Páscoa, não tinha como eu pregar sobre provérbios, tinha que trazer alguma coisa a respeito da Páscoa, é lógico. Então, a gente aproveita essas datas especiais, esses momentos que são importantes para o nosso calendário cristão, a gente também não dá muita ênfase para outros calendários, para outras datas, vocês podem ver que tem algumas datas aí que são, às vezes, até, entre aspas, importantes, e a gente nem faz menção nos cultos, porque elas não são importantes para o calendário litúrgico, para o calendário cristão, para a igreja, mas aqueles que são, não podem deixar. Páscoa, aniversário da igreja, o Natal, a gente faz referência, às vezes, ao dia dos pais e das mães, porque a gente tem aí a questão da família envolvida, mas outras datas a gente deixa passar, porque elas não têm muita importância para o nosso culto, para a nossa adoração, ainda que tenha alguma importância para a nossa cultura, importância, às vezes, em alguns casos, bastante questionável, mas também não vou entrar nesses assuntos. Vamos falar, então, sobre isso, edificando sobre a rocha, ou firmes na rocha, estabelecidos sobre a rocha, a rocha dos fundamentos bíblicos, a rocha que é Jesus, a rocha que são os ensinamentos de Jesus Cristo, e todas essas expressões, elas traduzem aí, de alguma maneira, essa ideia de construirmos e de estabelecermos as nossas vidas. Vamos orar, então, e vamos ler, e já lendo e comentando o texto de provérbios sobre esse fundamento da rocha. Muito obrigado, Senhor, por mais uma tarde, muito obrigado, porque mais uma vez estamos com a Tua Palavra aberta, Pai, diante dos nossos olhos, para lê-la e para aprender, ó Deus, da Tua Palavra, da Tua vontade para as nossas vidas. Continua cuidando, zelando, abençoando, ó Deus, e dirigindo o Teu povo, e fazendo isso, ó Deus, conforme a Tua Palavra, e nos ajudando, ó Deus, como pastores, como líderes, ó Pai da igreja, a também, a conduzirmos, ó Deus, a toda a igreja, ó Pai, nos Teus santos caminhos. Muito obrigado, ó Deus, nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Provérbios capítulo 12, os versos de 1 a 12, 12 de 1 a 12, pensando sobre firmeza na rocha, estarmos firmes na rocha. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Esse primeiro versículo aqui de Provérbios capítulo 12, ele, na verdade, ele se repete diversas vezes ao longo de todo o livro de Provérbios, ou como eu tenho até chamado aqui cariosamente a carta de Salomão aos seus filhos, que a gente chama de Provérbios, né, esse livro escrito, que é uma compilação de conhecimentos, de ideias e da sabedoria, né, acumulada por Salomão e por outras pessoas também, né, porque Salomão também aprendeu de outras pessoas e registrou isso, né. Então ele começa falando, né, de uma coisa muito importante, que é a relação que a gente tem com o conhecimento e com as coisas que a gente aprende. Então, ele diz que quem ama o conhecimento, né, demonstra sabedoria e quem não ama o conhecimento é um bruto, ele chama de bruto aqui, que pode ser sinônimo para tolo, a gente usa a expressão tosco, né, também, né, pessoa tosca, né, pessoa que não tem entendimento nenhum, não sabe das coisas, mas não tem interesse, né, porque a questão não é ser simples, né, é faltar conhecimento. A questão que está sendo colocada aqui é a falta de interesse em adquirir conhecimento, é a falta de aceitação, é bloquear o conhecimento. Então, isso é uma coisa muito importante, né, então a própria Bíblia nos incentiva, né, como um fundamento importante para a vida da gente, continuar crescendo e continuar adquirindo conhecimento, continuar alcançando entendimento. É lógico, né, que conhecimento é uma coisa muito vasta, né, o próprio Salomão vai dizer, né, que não há limites para se escrever livros, né, e o muito a estudar é enfado da carne. Você pode ter certeza que eu sei bem do que é isso. Estudar é uma tarefa mais cansativa do que correr uma maratona, né, porque você tem aquele desgaste mental, né, de estudar muito e tudo, e você pode ficar vários dias assim com aquele cansaço. Eu já passei por esse tipo de situação várias vezes na minha vida, né, estudando para vestibulinho, para vestibular. Eu lembro o tempo que eu fui passar pelo concílio também, que eu li livros, né, de teologia sistemática de uma capa na outra e preocupado com o dia do encontro. Os concílios naquela época eram extremamente exigentes, né, hoje eles são muito mais leves do que eram antigamente. Eu acho que antigamente era exagerado, né, para um lado, hoje talvez exagerado um pouquinho para o outro. Mas eram coisas que forçavam a gente a estudar muito, aquilo é muito cansativo, né. Aí depois que você termina uma prova, alguma coisa, passa por um concílio, você dá aquela caída, aquilo dura alguns dias para você se recuperar. Então, tem limite, né, para essa busca. Não é uma busca louca e desenfreada, mas é uma busca que também é feita com sabedoria. E o conhecimento, ele tem também se adquirido de uma forma pragmática, ou seja, ele tem que ter fundamento, né, na vida, né. Você já deve ter ouvido pessoas falando assim, né, o meu consultor para assuntos aleatórios, né, tem gente que conhece muito a respeito de coisas que são interessantes, né, são interessantes para alimentar um bom bate-papo, uma curiosidade, mas não são necessariamente coisas importantes para a vida. Então, Provérbios nunca está falando do conhecimento, de um conhecimento vazio, mas de um conhecimento que tem valor, porque ele pode ser aplicado à vida. A gente vai olhar o exemplo de Jesus, e Jesus é um exemplo de alguém que cresceu em estatura, em conhecimento, diante de Deus e dos homens, buscando aquilo que era verdadeiro, que era o conhecimento da própria palavra de Deus. Então, fica essa dica aí. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações, ele condenará. Também é um verso que aparece outras vezes e de outras formas, em Provérbios, mas eu queria dar um destaque aqui, porque o que ele está dizendo aqui? O homem de bem alcançará. Então, e depois ele diz que as perversas imaginações do homem mau o condenará. Os dois verbos aqui aparecem, pelo menos em português, e deve estar assim em hebraico também, projetando algo para o futuro, mostrando que o homem de bem, ele está o tempo todo construindo coisas, ele está o tempo todo semeando e plantando coisas. Ou seja, construindo a sua vida e as suas obras sobre, assim em cima, de alicerces muito bem estabelecidos. Estudando geografia bíblica, ouvindo outros pastores pregando e ensinando, lendo livros, comentários, eu já vi mais de uma vez a ideia de que construir sobre a rocha é uma ideia que para nós, aqui no Brasil, é uma ideia um pouquinho distante, porque a gente sempre imagina rochas soltas. Então, dentro do nosso imaginário, o cara vai pegar uma pedrona lá e vai construir a casa por cima. Parece que aqueles terrenos daquela região, de Salomão e do próprio Jesus, eles eram arenosos, mas se você cavasse bem, você acabaria encontrando rochas ali imersas, acho que imersas é a palavra certa, sobre a areia e que estavam ali muito bem fundamentadas na terra e é eles que construíam ali. E o homem, então, imprudente, ele construía a sua casa sobre a areia, isso também significava que era uma pessoa que não tinha cavado o suficiente para buscar aquela pedra onde construía a casa dele de uma forma segura. Então, a gente pensar nessa imagem de onde Jesus tirou isso e de onde eu estou tentando fazer aqui um paralelo com provérbios, é muito importante porque tudo tem a ver com trabalho, tudo tem a ver com tempo de dedicação, tudo tem a ver com busca, tudo tem a ver com aprofundamento, não tem relação nenhuma com descaso, com preguiça, com pressa, pelo contrário, é um trabalho longo, meticuloso, articulado, planejado, insistente, persistente, cansativo muitas vezes, talvez até em algum momento enfadonho, porque estudar em alguns momentos é ler, escrever, refletir, discutir, é uma coisa que às vezes é um pouco enfadonha, você não pode pensar que o tempo todo de buscas e descobertas vai ser aquela plena alegria, não, tem momentos que a coisa é dura e é difícil. E Salomão parece que está dizendo isso, o homem de bem vai fazendo isso, ele sempre cava mais, ele sempre faz melhor, ele sempre calcula melhor, ele sempre pensa nele e na família, pensa nos outros e com o tempo ele alcança o favor, ele recebe aquilo que ele estava procurando. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Mais um texto aqui falando, aqui não está falando tanto de rocha, mas falando de profundidade de raiz. Quando a gente fala de profundidade de raiz, o primeiro texto do Novo Testamento que vem para a gente é a parábola do semeador, que na verdade acaba revelando ali os vários tipos de terreno onde a palavra de Deus cai, pelo caminho, pedregoso, entre espinhos e o que tem bastante profundidade. Então, mais uma vez, um texto dizendo que a raiz dos justos não será removida. Por que não será removida? Porque ela é consistente, porque ela é profunda, porque ela é bem raizada, ela é bem alimentada, ela é bem fortificada, ela vai até o mais profundo. Isso é o que o Evangelho, é o que a palavra de Deus pode fazer e quer fazer na nossa vida. Aquele texto dos hebreus, a carta de Paulo aos hebreus, quando Paulo fala lá em hebreus, a igreja cristã disse que era Paulo que tinha escrito aquela carta até o século 4, 5, depois mudaram e nunca... e hoje já dizem até que nem foi, mas isso aí não é caso para discutir. Lá em hebreus, diz que a palavra de Deus é vivicaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Então, você imagina lá o fio da espada, ela corta dos dois lados, então não importa como você bata de um lado ou do outro, ela vai cortar. E aí ele diz que ela penetra até as juntas, as medulas, é capaz de discernir ali o mais profundo do coração do homem. Então, quando a gente está falando dessa coisa das raízes, da profundidade do que a palavra de Deus faz com a gente, está fazendo um apelo, obviamente, para que a gente permita que ela vá lá e pegue o que é mais íntimo na gente, toque naquilo que é mais... com o maior segredo que a gente guarda, toque nos nossos maiores medos, toque no nosso orgulho e literalmente nos desnude não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, quando ele está falando aqui, a raiz dos justos não será removida, me vem à mente essa ideia de alguém que teve a palavra que entrou pela sua vida, foi lá, tocou a sua vida completa, com toda profundidade. A pessoa está tão imensa na palavra de Deus, está tão intensa na palavra de Deus, que ninguém consegue arrancar ela dali, ninguém consegue tirar ela daquela situação. A mulher virtuosa, é a primeira vez que essa expressão vai aparecer aqui em Provérbios, depois vai aparecer de uma forma mais intensa lá na frente, é a coroa do marido, coroa do seu marido, mas é que procede vergonhosamente com o apodrecimento nos seus ossos. Como é um texto escrito até de um ponto de vista masculino, um homem falando para homens, mas é lógico, Provérbios tem recado para a mulher? Tem, do capítulo 1 até o final, e vai ter um capítulo lá focado só na mulher virtuosa, que vai servir de base para todas as mulheres do mundo em todo o tempo, principalmente e obviamente aquelas que têm o temor de Deus. Mas aqui, obviamente, o que ele está chamando a atenção da pessoa? A escolha da esposa. A escolha da esposa é algo fundamental, fundamental, muito importante para a vida do homem, porque uma má escolha vai causar dificuldades, vai causar problemas, vai causar dores de cabeça. A mulher foi colocada ao lado do homem, tirada inclusive do lado do homem, para ser a sua adjutora, que é a expressão que aparece na RC, em versões mais antigas da Bíblia, mas com a ideia de ajudadora, com a ideia de apoiadora, daquela que está ao seu lado, ou seja, aquela com quem o homem constrói, estabelece a sua vida. E muitos destroem a sua vida financeira e principalmente espiritual, através da escolha que fazem do cônjuge. Então é engraçado, porque é muito comum pessoas, eu não vou falar nem jovens não, porque adulto também faz isso, eles não verem problema nenhum em escolher uma pessoa de fé diferente, uma pessoa até de fé para viver, dizendo que a vida cristã dela, seu relacionamento com Deus, não será afetada. Então, quando alguém diz isso, a primeira conclusão que eu tiro é que essa pessoa já não tem uma compreensão do que é uma vida cristã, do que é viver com Deus. O dia a dia dela não está desenhado, a luz da vontade de Deus, então ela permite que pessoa com hábitos, com pensamentos e com uma fé diferente entre na vida dela, porque simplesmente não fazem contraste nenhum. isso para mim já seria suficiente para argumentar. Mas também não consideram e nem poderiam considerar os empecilhos futuros para isso e as dificuldades futuras, porque são jugos desiguais, são pensamentos desiguais. Então, quando a gente está falando de construir a vida sobre a rocha, de estarmos firmes sobre a rocha, a partir de um texto desse, o relacionamento conjugal, as amizades, as pessoas com quem nós escolhemos ou permitimos estarem ao nosso lado, elas também interferem diretamente nessa nossa firmeza, não tem como, não tem como escapar disso, não é? Não tem como você estar associado com as trevas, associado com as trevas e andando na luz. Não tem como você ter um jugo desigual dentro de casa e querer que a sua família, ela tenha um perfil de comportamento cristão. Isso aí, eu não preciso nem argumentar espiritualmente, isso é algo óbvio, logicamente, assim, observável, constatável, não vai acontecer. Então, olha que interessante, Salomão, mesmo não falando aqui do jugo desigual, mesmo não falando dessas implicações, ele fala que o corpo de uma mulher sem virtudes pode ser, ele chama de apodrecimento nos ossos, apodrecimento nos ossos, e o osso tem a ver com estrutura, com aquilo que mantém o nosso corpo de pé, lógico, aí tem músculo, tem tudo aquilo, não vamos entrar aqui numa discussão de anatomia, mas falando exatamente a respeito daquilo que te mantém em pé, vai acabar, vai arrasar com sua vida. Complicado. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do ímpio enganam. As palavras dos ímpios são para amar enciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os versículos 5 e 6, falando de pensamentos, mais uma vez, e de palavras como fundamentos importantes. Eu estou toda hora repetindo e vou repetir isso mais de uma vez, né, Jesus lá em Mateus capítulo 12, verso 36, vamos ver como é que está aqui na versão, deixa, abriu, olha onde abriu, uma página fora, eu acho que eu ando lendo muito esse texto. Ele diz assim, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. É uma palavra de Jesus a respeito das nossas palavras. Há também palavras de Jesus em relação aos nossos pensamentos, que brotam de dentro e são colocados para fora, dentro daquele ensinamento de que o que contamina o homem, quando ele estava falando de comidas, né, de comidas, das cerimônias judaicas de alimentação e as limpezas e os lava-pratos e os lava-cópios que eles tinham lá, que eles entendiam como uma coisa espiritual e não era, Jesus quebrou esse paradigma, ele dizia, contamina o homem não é o que entra, ele não estava dizendo que é para comer qualquer porcaria, não é isso, ele estava dizendo, não é o que você come que vai te contaminar, mas é o que está dentro do teu coração, o teu coração produz maldade. Então, provérbios, né, ilustrando e antecipando, é tão interessante falar da Bíblia porque ao mesmo tempo que eu falo do livro de provérbios, que para mim foi escrito, assim, por volta ali do século 9, 10 antes de crise, que foi o tempo que Salomão viveu, das mensagens do Evangelho, escritas ali pelos apóstolos no primeiro século, né, depois do ano 42, né, quando o primeiro livro que foi Mateus foi escrito, mais uma polêmica, né, que todo mundo diz que é Marcos, né, Mateus, né, ali por volta do ano 42, o que que acontece? A gente ao mesmo tempo que sabe que eles foram escritos no tempo, a nossa leitura da Bíblia pode ser atemporal, aliás, ela deve ser. A gente lê um texto antigo lá de Salomão que tem quase 3 mil anos que foi escrito e estamos usando hoje e a gente pode até, a Bíblia nos permite isso, fazer esse cruzamento das ideias e dos textos, né, então dá quase para dizer assim, olha o que Jesus já vinha dizendo e revelando aqui através de Salomão em Provérbios, porque foi Deus quem trouxe a palavra inspirada dele, ao mesmo tempo, olha o que Jesus disse, né, quando estava entre nós na forma humana, né, como um homem de carne e osso e falou aos seus discípulos sem medo de errar. Vamos em frente. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Olha que interessante, né, é até daqui que eu deduzi essa coisa do firme na rocha, lembrando lá das palavras de Jesus, né, a casa dos justos permanecerá. Por que que ele fala de transtornados serão os ímpios e fala da casa dos justos que vai permanecer? O que que está por trás dessa ideia? Uma coisa muito simples, que tanto os ímpios quanto os justos estão sujeitos às intempéries da vida. Jesus lá compara, né, vem a chuva, vem o sol, vem as tempestades, vem o vento, não é? E aquilo tudo, né, são metáforas de Jesus pra falar o quê? Vem a idade, vem as doenças, vem as perseguições, vem as mortes, vem as pestes, vem as pandemias, não é? E o que que acontece? Quem tiver firme na rocha vai ficar de pé, vai atravessar, vai passar por isso. Aí pra que você não se engane a respeito disso? Ah, pastor, quer dizer que quem morreu por causa da doença, então, foi derrotado, lhe faltou fé? Não, não tô dizendo isso, porque a nossa vitória, ela não pode ser relacionada nem mesmo à nossa morte física, porque a nossa morte física, ela faz parte do plano de salvação. A grande derrota do ser humano é morrer sem Cristo, esse é o problema, é morrer sem fé em Cristo. Então, mesmo um cristão que, infelizmente, ficou doente, morreu aí nesses últimos dias, né, o foco da gente é a Covid, mas de todos que morreram por qualquer tipo de doença, por qualquer tipo de problema, eles não foram derrotados pela doença, os seus corpos sucumbiram por causa da doença, porque são corpos caídos e limitados no mundo onde existe pecado, dor, lágrimas e doenças. Mas são vitoriosos, né? Eles não sucumbiram pela doença, porque eles são vitoriosos em Cristo e estão vivos e plenos na presença de Deus e agora aguardando aí novos céus e nova terra. Eles, ao contrário de derrotados, eles são vitoriosos, porque já estão livres aí de todo o pecado, das dores, das tragédias desse mundo, tá? Então, só pra deixar isso muito claro. A derrota do ímpio é o fato de que ele não tem o temor de Deus, ele não tem Cristo, mas o perverso de coração estará em desprezo. Olha que interessante, né? Um texto que fala das diferenças de entendimento das pessoas, ou seja, nem o próprio Deus quer botar a gente numa forminha para que todo mundo seja igual e, num certo sentido, ele sabe que nós temos diferenças muito grandes entre nós. Essas diferenças não são diferenças que fazem de nós mais ou menos pecadores, mais ou menos errantes, não são diferenças que nos permitem cometer certos deslizes, isso não tá nem implícito nem implícito da ideia, mas apenas mostrando que alguns vão um pouco mais longe, outros nem tanto, uns caminham mais rápido, outros caminham um pouco mais devagar, porque cada um tem o seu ritmo, né? A gente vive num tempo que a gente gosta tanto de fazer comparação, ah, eu corro dois quilômetros, ah, mas eu corro dez, eu chego a trinta quilômetros por hora, eu acho que é só esses caras de olimpíada mesmo, né? Chego mais de quarenta quilômetros por hora, eu corro no trechinho, corre muito, mas corre pouco tempo, né? Ah, mas eu corro a dez quilômetros por hora, ah, mas eu corro a vinte, esse tipo de comparação são comparações que valem só pra gente, aqui no campo humano. O que Deus tá vendo é cada um ali, vivendo na plenitude daquilo que lhe foi dado, tá bom? Não tem espaço aqui pra você julgar que você não pode alguma coisa se Deus te deu a capacidade, isso precisa ter entendimento também. Melhor o que se estima em pouco, né? Esse é o trecho da humildade de Provérbios, né? Mostrando que a humildade é um fundamento importante. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que os que se honram a si mesmo e tem falta de pão. A gente pode ir lá pra Romanos 12, quando Paulo diz assim, ninguém pense de si mesmo mais do que convém, mas cada um pense de si mesmo conforme a fé que Deus repartiu pra cada um. Deixa eu ver aqui se é Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu pra cada um. Cada um tem um limite, mas nós somos desafiados a vivermos dentro do nosso limite. Não tem espaço aí pra procrastinação, não tem espaço aí pra preguiça e nem pro desleixo. Cuidado, cuidado aí meu irmão, tá? Não se julgue mais humilde do que você. E também não se julgue acima. De acordo com a medida da fé que Deus deu pra cada um. Esse é um fundamento importante. Vai evitar os... vai evitar da gente passar vergonha, vai evitar da gente ter desgastes desnecessários, vai evitar da gente se envolver em questões que são grandiosas demais pra nós ou que não nos interessam. E pelo outro lado, vamos colocar em sintonia com Deus, vamos mostrar pra gente qual é o nosso propósito específico aqui na vida, que o propósito de todos nós é vivermos pra glória de Deus e glorificarmos a Deus em tudo o que fizermos. Mas nós temos vidas diferentes e fomos chamados pra termos vidas diferentes. Deus me chamou pra ser pastor, Deus me fez ser marido da Vera, Deus me fez ser pai do cristiano, Deus me deu, sei lá, o seminário teológico pra dar aula. Então são coisas que eu faço que eu entendo que são o propósito da minha vida, o propósito específico da minha vida. No seu caso, Deus deu uma determinada esposa, um determinado marido, te pôs dentro de uma casa, tá ali a sua função, fez de você um professor, fez de você um empresário, fez de você um médico, fez de você um enfermeiro, fez de você um... uma pessoa que trabalha com comida, uma pessoa que trabalha com transporte público, com transporte privado, pouco importa. Isso aí é a sua função. Reconheça que nessas coisas você precisa glorificar a Deus e ser o melhor possível dentro daquilo que Deus te deu como missão específica, tá? Em tudo isso, glorificar a Deus. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. É que é interessante, né? Porque não é um simples trecho aqui incentivando a ecologia ou aos exageros que nós vemos hoje, em que as pessoas estão tratando animais como se fossem gente, e inclusive chegando a um ponto que eu acho um desvirtuamento bastante absurdo da vida, substituindo os filhos por animais, decidindo ter animais ao invés de terem filhos. Então isso daí está tudo descartado, mas dizendo que uma pessoa dentro da vontade de Deus, uma pessoa justa, ela cuida com carinho até das coisas que são menos importantes para ela. O texto está dizendo isso, tá? Está dizendo assim, ele cuida até dos animais. A ideia de Salomão é assim, ele tem cuidado especial até com os animais que não têm tanta importância. Então ele cuida bem. Não há base bíblica para judiar de animal, para maltratar animal, e também não há base bíblica para substituir filho para o bicho, e nem para tentar humanizar os animais. Cuidado, isso daí está muito fora, e tem muito cristão defendendo esse tipo de ideia, tá bom? Ah, mas a gente tinha os cachorrinhos na rua. Não, lógico, isso está errado. Eu mesmo, a gente teve dois cachorros, né? Os dois cachorros que eu tive, eu peguei na rua, tá bom? E demos a eles a melhor vida que eles poderiam ter, enquanto viveram conosco e depois, né, os animais têm os seus destinos conhecidos. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos estará em falta de juízo. Desejo o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Os dois versículos finais, obviamente, falando de trabalho, trabalho, trabalho como um fundamento importante para a vida de todo cristão, né? A gente até aquele ditado bastante conhecido, né? O trabalho dignifica o homem, isso é uma verdade mesmo. Vivemos um momento em que muita gente está desempregada, e o sentimento de quem está desempregado é um sentimento de indignidade, né? De incapacidade, é algo que mexe muito com o coração, está desempregado sem renda, é algo terrível, porque Deus nos fez com o caráter, né? Com a vontade, com o desejo, com a condição de trabalharmos e de alcançarmos aí o nosso pão de cada dia, com o fruto do nosso trabalho, com o fruto do nosso esforço. Mas os ímpios não pensam assim, né? Então, o texto acaba dizendo que quem trabalha vai colher dos seus frutos, ou seja, é um fundamento importante, o trabalho é um fundamento importante para nós também. Amém, irmãos? Então, firme na rocha, lendo provérbios aí, comparando com muitas coisas que Jesus disse e que os apóstolos também disseram, tá bom? Então, vamos aqui para os nossos pedidos, nossa lista é grande, às vezes a gente lê tudo, às vezes a gente não lê, tá? Depende do nosso tempo aí também, depende às vezes até dos outros cultos, né? Às vezes, ou eu, o pastor Israel, o pastor Márcio, cita, aí no culto seguinte a gente reduz aí um pouquinho. Então, Aldira Oliveira, muito obrigado pelas orações. Hernani Ramos já está de alta em casa. Começamos aí com uma notícia muito boa. Nossa irmã Maria Olinda sempre firme aí com a gente, pedindo oração pela sobrinha dela, Marira Martins, é da nossa família aí, Martins, que já está com uma bactéria no sangue. Já teve Covid, mas não está bem, tá? Então, eu estou entendendo aí que a bactéria é uma outra doença e ela deve estar tratando aí também com antibióticos. Passou pela Covid, né? Pode ter baixado aí a resistência dela, né? E ela ter pegado uma outra bactéria. Vamos pedir a Deus aí que cure a vida dela também, né? Já venceu uma doença aí tão grave aí. Vamos orar para que ela vença essa também. Os patrões do Romualdo também já estão, já estão bem melhor, né? A gente vem acompanhando aí a situação deles, vindo também da Covid. A nossa irmã Maria das Neves, né? Ela colocou no grupo hoje que a família, né? Praticamente inteira, né? Vai viajar lá para o Nordeste para visitar o pai dela. Nós temos orado muito pela vida dele, né? O Sr. José, que está com câncer. Então, a família vai fazer uma viagem. Ela até colocou no grupo, né? Os filhos vão ficar, acho que, dez dias. Ela vai ficar um mês lá com o pai, acompanhando o pai, porque ele está numa situação bastante difícil. Então, vamos orar pela viagem, né? Da nossa irmã Maria das Neves, aí do Johnny, do Cleiton, com as suas esposas e tudo mais. E pela vida do Sr. José, né? Que é o pai, que é o avô aí dessa turma toda aí, vivendo esse momento difícil. A irmã Alba dizendo que o Pedro saiu do hostal, né? Que era um caso que a gente vinha orando. A irmã Luzia compartilhou no grupo das mulheres, né? Mas nós, pastores, já tínhamos recebido aí a notícia de que a Eliud está grávida, né? Então, a Eliud e o Luciano estão aí já esperando. A gravidez bem no início, aí, cinco ou seis semanas, né? Bem no início. E aí me fez lembrar também da Priscila, né? A Priscila também Almeida, está grávida, né? Na sua segunda gravidez. Está aos cinco meses aí da sua gravidez, né? Ela é o Fásio. E vamos orar pela vida dela, né? A Isabel, então, logo, logo aí, já vai ter ainda bebezinha, já vai ganhar um... Já vai ganhar um... Eu não sei se é um menino ou menina, né? Depois a gente vê isso. Mas vai ganhar aí um irmãozinho, né? Em termos genéricos aí, depois a gente escolpa. Quem sabe seja uma menina também. O pai do Pedro, né? A gente não tem procurado se manter também informado sobre a situação do Renato, que é o pai do Pedro. Então, ontem, um pouquinho antes de entrar na sala de cirurgia, né? O Pedro comentou que ele estava com coágulos, né? Que estava com coágulos, né? Com sangue no cérebro, por causa da... De um derrame, né? Que ele teve, de um AVC, né? Que a gente chama, muitas vezes, de derrame. Fizeram uma cirurgia para remover. Deu tudo certo na cirurgia, mas hoje na madrugada, hoje pela manhã, infelizmente, o pai do Pedro teve uma parada cardíaca, né? A parada cardiorrespiratória, o coração dele parou. Então, precisou ser reanimado aí, né? Então, ele inspira muitos cuidados, tá? O Renato, pai do Pedro de Piro, ele está numa situação, infelizmente, muito grave no hospital. Nosso irmão Abeno Mil também segue entubado, né? Segue também aí, inspirando muitos cuidados. O Milton, o pastor Edevaldo também, né? Nós continuamos lutando com ele em oração. O pastor Marcos Amado, né? Que é um pedido que apareceu no grupo dos pastores, mas o pastor Márcio Sarraf também trouxe, né? Ontem no culto. O pastor Marcos Amado era do Morumbi e agora está na igreja de Moema, se não me engano. Foi meu professor também no Servo de Cristo, lá no doutorado. É uma pessoa muito querida, um homem muito inteligente e, infelizmente, está vivendo esse momento difícil também por causa da Covid aí, tá? A Esther também entubada, com falência dos rins, a Dona Odila, o Cícero, o Hernani. Tem mais um pastor, assim, que é muito querido também, é muito conhecido também, né? Que é o pastor Itamir Neves. O pastor Itamir Neves é o diretor da Rádio Transmundial, né? Então, por causa do João Paulo Gouveia, nos últimos anos, talvez três ou quatro anos, três anos mais ou menos, eu tenho um contato muito intenso lá na Rádio Transmundial. Eu sempre estou lá, agora não na pandemia, né? Mas sempre estava lá fazendo resenhas de livros, né? Fiz resenha dos meus livros lá, os meus cinco livros também estão lá, divulgados lá na Rádio Transmundial. Eles têm também lá um programa chamado Fala Pastor, eu já fiz dois Fala Pastor, né? Que são devocionais, assim, que a gente faz e que rodam aí pelo mundo aí, né? Aos que entendem português e também alguns são traduzidos também para outros idiomas. E a gente acaba tendo contato com essa gente que proporciona para nós essas experiências tão boas, né? Estou contando isso, não é para contar vantagem, não. Mas é para chegar no Pastor Itami mesmo, né? Então, é um homem, assim, de Deus, dirigindo um trabalho muito grande, que tem um alcance muito grande e uma pessoa, assim, bastante generosa. Então, vamos orar pela vida dele. Eu fiquei sabendo hoje de manhã que ele está bastante abalado, assim, emocionalmente. Ele já vem lutando com a Covid já faz alguns dias, ele teve uma pequena internação ali, se eu não me engano, aí voltou para casa, então parecia que estava tudo bem, depois teve uma recaída, tá? E a esposa dele também tem que estar aí nas nossas orações, tá bom? E aí nós temos aqui uma série de irmãos aqui, que nem o irmão Miguel, né? Leve sintomas. A gente ficou sabendo, então, o que o irmão Miguel tomou. O pastor Isael comunicou, né? Que ele tomou as doses da vacina, e isso daí, graças a Deus, está ajudando também que a coisa não seja mais grave. Tem a Dina e o Alessandro, tem o Aldo, tem a Geni e família. O pastor Márcio falou da Judite, sua irmã, né? Que a gente conhece também, que graças a Deus também já saiu do hospital, já está melhor. Os filhos da Esther, sintomas controlados, que é a tia da Kátia, da Kátia Violeta. E a Lúcia também, né? Conhecida aqui da nossa irmã, Ruth Lopes também, que já estão se recuperando em casa, tá bom? Tem mais pedidos aí, velho? Eu vou orar agora, se você quiser trazer. Estou vendo ela anotando lá um monte de coisa. O outro lá é do pastor Itamir, né? Que você anotou, né? Anélio Oliveira. É aí, faça o estudo bíblico com o pastor Itamir. Isso. Agora, Anélio, é hora da gente orar pela vida do pastor Itamir, tá? Ele está internado, infelizmente a Covid está derrubando o nosso amigo lá, tá? Vamos orar bastante pela vida dele, pela vida da esposa também, tá? Temos mais algum aí? Tá. Tá bom? Então, se puder, põe aí pra gente, tá? A gente tem orado por tantos pastores. Coloca na lista, então, do pastor Itamir Neves também, pra gente orar pela vida dele lá. Muito bem, então, vamos agradecer pela vida dos dois e vamos tirá-los da lista, né? Que a gente gosta de tirar. A gente quer ver a gente curada. Então, já vamos agradecer pela vida dos dois. Que alegria. Boa notícia. Obrigado, Elia, por essa atualização aí da Dina e do Alessandro. Tá bom? Vamos orar, então? Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais esse momento de oração. Citamos, ó Deus, o nome de tantas pessoas. Há outras tantas, ó Deus, pelas quais temos orado também, quase que diariamente. E que sei que o Senhor tem cuidado, ó Pai, conforme a Tua boa vontade. Queremos orar, ó Deus, em especial, te agradecendo pela vida, ó Pai, de tantas pessoas. Ó Deus, que estão se livrando, ó Pai, da Covid, voltando pra casa, voltando, ó Deus, às suas atividades. Como os patrões, ó Pai, do nosso irmão Romualdo. Como a Judite, ó Deus, irmã do nosso pastor Márcio. Como a vida também, ó Pai, do Aldo e da Dina também, que estão melhorando, estão, ó Deus, se recuperando. Já estão, já estão bem. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de todas essas pessoas. Pela vida do nosso irmão Miguel também, ó Pai, que acabou sendo infectado, mas, pela Tua graça, estava vacinado. E os efeitos foram, foram menos devastadores em sua vida. E ele também tem, tem melhorado. E te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado com essas vidas. Há muitos outros, ó Deus, hospitalizados, por motivos diversos, lutando, ó Deus, pela vida. Lutando, ó Deus, contra a Covid. E pelos quais também pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia. Pela vida do Renato, pai do Pedro de Piro, que foi internado com Covid. Infelizmente, teve um AVC. Teve também uma parada respiratória, ó Deus, uma parada cardíaca nesta madrugada. Sabemos que a situação dele, ó Deus, é muito difícil. Sabemos, ó Deus, que o que ele já sofreu pode deixar sequelas, ó Deus, em sua vida. Mas a nossa oração, ó Deus, não é apenas por sua sobrevivência, mas pela sua plena recuperação. Te agradeço porque ele está hospitalizado, os médicos estão, ó Deus, cuidando do pai da vida dele. Os problemas, ó Deus, que ele está sofrendo nesse momento estão sendo, ó Deus, minuto após minuto supervisionados, ó Deus, monitorados. E peço, ó Deus, que ele possa resistir, possa vencer, ó Deus, e possa voltar, ó Deus, a ter a plenitude da sua saúde. Abençoa a vida do Pedro, ó Pai e do irmão dele, que estão vivendo dias, ó Deus, de preocupação e de apreensão. Os demais familiares também, ó Pai. Principalmente nesse momento, ó Pai, em que as visitas nos hospitais, ó Deus, estão limitadas, muitas vezes, ó Deus, impedidas. Nesse momento também em que aqueles que estão internados podem também, ó Deus, ser contaminados com a Covid. Então, Senhor, precisamos muito da Tua misericórdia. Também te agradecemos pela vida da nossa irmã Sirlene, que teve alta também, para se cuidar em casa. Te agradecemos, ó Deus, porque ela passou por momentos, ó Pai, muito difíceis, ó Pai, nesse final de semana, trazendo apreensão, ó Deus, a todos. Mas, ó Deus, o Senhor tem abençoado, ó Deus, para que ela se recupere, o problema dela, ó Deus, está estabilizado. Sei que isso traz tranquilidade também para o eu, para as filhas, traz tranquilidade para o coração dela também, e que ela possa, ó Deus, estar firme. Abençoa a vida do pastor Itamira, sua esposa também, que estão, ó Deus, doentes. O pastor Itamira, ó Deus, internado também, desde segunda-feira. Peço que o Senhor levante o ânimo dele também, ó Deus, que o Senhor console ali o seu coração. Use, ó Deus, a vida dos médicos, e que ele, ó Deus, possa também ser curado, ó Pai, dessa doença, e logo voltar, ó Deus, por seus trabalhos na Rádio Transmundial, na sua igreja. O Deus, Ele, que tem sido usado pelo Senhor para abençoar, ó Deus, a vida de tantas pessoas no mundo inteiro, para conhecerem, ó Deus, um pouco mais a Tua Palavra, e também, ó Deus, pessoas que chegam ao conhecimento de Cristo, através do trabalho que Ele faz, ó Deus, aqui do Brasil, aqui de São Paulo, com toda a Sua equipe. Preserva, ó Deus, a vida deste Teu servo também. Queremos, ó Pai, orar pela viagem da nossa irmã Maria das Neves, com toda a família. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida do Seu José também, que está lutando, ó Deus, com o câncer. Ó Pai, que o Senhor também o preserve, que o Senhor também o cure, que o Senhor também alivie as suas dores, ó Deus, e que esta viagem, ó Deus, seja uma bênção para todos, ó Deus, para aqueles que viajam, e para a família, ó Deus, que os receberá também. Obrigado, Pai, pela vida, também, ó Pai, de outros pedidos de oração que entraram aqui, como da sobrinha da nossa irmã Maria Orlinda, que está com a bactéria. Tenha misericórdia, te agradecemos porque ela já venceu, ó Deus, a Covid, mas agora pedimos que o Senhor a abençoe também para vencer, ó Deus, essa bactéria. Outras pessoas também, ó Deus, que saíram da internação e que foram para casa, e grande, ó Deus, é a nossa alegria neste momento. Nós também oramos, ó Deus, para que a tua igreja continue firme, ó Deus, forte, pregando, ó Deus, a tua palavra, vivendo o Evangelho, cuidando, ó Pai, da sua vida espiritual, cuidando, ó Pai, da sua organização, e ainda que os problemas que estamos vivendo, ó Deus, de fato, sejam, ó Deus, problemas grandiosos, ó Deus, que nos deixam, ó Pai, temerosos, que não nos descuidemos, ó Pai, das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa alma, do nosso coração, ó Deus, para que firmes, ó Deus, prossegamos nos caminhos do Senhor. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Bem? Muito bem. Deixa eu ver a hora aqui. Já vai dar quatro horas? Eu não vou, não vou cantar o último hino, não, porque hoje eu, a última canção, não, vou deixar pra outra hora. Hoje eu estendi bastante, a gente teve aquele probleminha também no começo, eu reiniciei a live, né? Então a gente vai encerrar, encerrar por aqui. Eu cantaria Grande São as Tuas Obras, né? Porque também acho importante isso, e tudo que Deus tem feito no mundo, e vai nos guardar. Irmãos, que Deus, então, possa abençoar e continue abençoando a vida de todos vocês. Vamos lutar contra os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas sem descuidarmos da nossa vida espiritual, e de tudo aquilo que a gente precisa pra nos mantermos firmes em Cristo, tá? Não nos descuidemos de forma alguma. Amanhã nós temos Pão das Três, amanhã é sexta-feira, amanhã com o pastor Márcio Sarraf. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, e fiquemos firmes juntos no Evangelho de Cristo. Amém.